Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estamos de volta à Praia da Caponga. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando a Praia da Caponga na Maré Baixa, mostrando toda a beleza dessa praia encantadora. E hoje, como prometido, a segunda parte desse vídeo, vamos conhecer a Praia da Caponga de uma forma diferente, na Maré Alta, que ela fica ainda mais encantadora, passando por vários lugares, Foz do Rimupeba, a Barra da Caponga, o Estádio Filipão e toda a beleza encantadora dessa praia fantástica, beleza? Então fica até o final pra não perder nenhum detalhe do vídeo de hoje. E agora galera, vamos pro vídeo logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.